I am Batman Amo de língua Muitos de vocês sabem que animais selvagens são muito perigosos, né? Mas isso não é novidade quando estamos falando de leões, tigres ou tubarões Mas o que falar de animais que parecem serem dóceis Quando na verdade podem ser mortais? É família, é bom se acomodarem aí Porque hoje nós veremos Sete animais fofos que são extremamente perigosos Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso Olá família, como estão? Antes de começarmos o vídeo, eu quero falar que ele está sendo patrocinado pela OneFootball E se você não conhece, significa que você não pertence a esse planeta Pelo menos não é o planeta que o Batman sobrevive, beleza? Mas de qualquer forma, eu vou mostrar ele pra você Com o OneFootball, você pode acompanhar seu time predileto sem ter o trabalho de pesquisar tudo Isso porque você pode criar um filtro do seu time, campeonato e ter tudo atualizado em tempo real Dá pra dizer que eles têm uma bola de cristal por lá E quando a parada realmente acontece, pá! O aplicativo já está atualizadinho E não é só isso não Sabe o placar daquele jogo da hora que você queria ver Mas não quer dar mole na escola ou no trabalho? O OneFootball manda notificações pra você bem discretamente Fica tranquilo Viu só como é fácil estar por dentro de tudo? Faça parte desse time de ganhadores Acesse o primeiro link aqui na descrição e seja feliz Agora vamos pra lista Glutão Pra iniciarmos a nossa lista, eu vou colocar um camarada muito especial O Glutão não é só um bicho perigoso Como também foi ele que inspirou a Marvel na criação do personagem Wolverine É, o bicho não é pouca coisa não O que faz o Glutão estar na nossa lista é sua agressividade Como ele possui garras afiadas e mandíbulas fortes Um ataque desse camarada aí pode custar muito caro Pra vocês terem uma ideia, esse bicho é tão bravo Que ele vai só na maciota pra roubar presas de lobos e ursos E eles nem se atrevem a tentar pegar de volta E é por essas e outras que você nunca ouviu falar em um Wolverine doméstico Basicamente isso é impossível Quando vemos um bicho tão pequeno e colorido assim, nem imaginamos no risco que ele nos oferece né Mas a randardo venenosa tem diversos motivos para estar aqui hoje Ela tem esse nome porque os índios usavam a toxina que ela solta na ponta dos dardos E assim conseguiam matar qualquer invasor e até mesmo a caça O problema é que elas são tão fofinhas que qualquer um iria querer colocar a mão pra ver como é né Bom, depois desse vídeo com certeza a vontade vai passar um pouco Um detalhe importante é que apenas uma rã tem veneno suficiente para matar mais de 20 mil ratos Eu acho que deu pra entender como ela é perigosa né Casuar Essa é uma das aves mais mistas que você verá na vida Apesar dos seus filhotes parecerem codornas gigantes Um casuar na vida adulta é uma ameaça tremenda para o ser humano Algumas das principais características são sua cor azul bem viva Sua crista que parece ser um moicano de osso E suas garras E são justamente elas que representam o risco para nós O casuar era caçado por conta de suas penas e a carne Porém caçá-lo não era uma tarefa tão fácil assim né A força que essa ave tem é capaz de arrancar um membro com muita facilidade Família O lado positivo é que ela só ataca se se sentir ameaçado Mas se quiser ela pode chegar a 50 km por hora Você já imaginou sair correndo um bicho que corre 50 km por hora E me pegar na primeira esquina Aí a gente lembra né Quando é moleque saia correndo a Havaiana estourava Imagina se acontece isso com um bicho atrás de você É melhor nem imaginar mesmo Apesar dele ser um bicho protegido na Austrália Ele ainda corre risco de extinção Foca leopardo Se eu te falar que essa coisinha fofa e engraçada É capaz de matar um ser humano Você acredita? Pois é família A foca leopardo é a segunda maior espécie de focas da Antártica Antártica? Antártica é marca de refrigerante? Antártica E pode até não parecer Mas eles são excelentes predadores Sendo sua principal refeição Pinguins Tadinho dos pinguins Não tem nenhuma chance contra esse bichinho aí Pra vocês entenderem como ela está classificada na lista de predadores A orca é o único animal natural que pode se alimentar dela Pra você ver como ela bota a banca né Um ataque dessa belezinha aí Pode não só arrancar um pedaço Como também ser tão fundo A ponto de atingir órgãos vitais E não podemos esquecer que ela tem força suficiente para arrastar uma pessoa para as profundezas do oceano Ou seja, se você estiver passando e vê uma dessas aí Você faz assim ó Pra passar discretamente e ela nem perceber você viu E depois corre Polvo de anéis azuis Eu recentemente mostrei pra vocês os polvos que estavam matando as pessoas porque elas comiam eles vivos né Colavam os tentáculos na garganta e as pessoas morriam afogadas Até aí tudo bem é entendível né Não para Tiago, essas brincadeiras cara Acontece que essa espécie de polvo é mais feroz que um leão faminto Ele produz um veneno que é basicamente uma mistura de compostos tóxicos Conhecidos como tetrodotoxina E esse veneno é capaz de matar as vítimas com muita facilidade Ele é encontrado em águas rasas E por ter uma coloração azul muito bonita As pessoas inventam de colocar a mão no bicho E família, uma única dose de veneno é capaz de matar 20 homens Ou seja, se você ver qualquer coisa colorida no mar Não inventa de pôr a mão Porque vai dar ruim Tamanduá Muita gente nem desconfia que tamanduás podem ser mortais Afinal de contas, um bicho que come formigas nem parece que pode fazer algum mal né Porém não é de hoje que existem alertas sobre ataques de tamanduás família Inclusive, anualmente algumas pessoas morrem por causa deles Suas garras são extremamente grandes e fortes Isso porque ele utiliza elas para derrubar formigueiros inteiros né E quando se sente ameaçado por qualquer coisa Ele não pensa duas vezes em usar essas ferramentas para se defender Agora, você quer ficar com um pouquinho de medo? Esse bicho é encontrado no Brasilzão família Mas se serve para você não ficar tão assustado Se você não mexer com ele, ele com certeza não vai te atacar Loris É o Batman que tá me aflorando Esse é sem dúvidas um dos animalzinhos mais fofos que eu já vi Esses olhos esbugalhados Parece até que ele tá pedindo algo né Porém o Loris, ou Nick Ticebus Como também é conhecido É o responsável por uma mordida muito Mas muito dolorosa Existe também uma lenda que circula o Loris Dizendo que a mordida dele solta uma secreção venenosa Capaz de matar qualquer pessoa O que deixa um ponto de interrogação É que cientistas não conseguiram encontrar de fato esse veneno Porém já existe um caso registrado De um homem que foi mordido por ele E morreu de choque anafilático Por via das dúvidas, é melhor só ver esse bichinho nos vídeos né Já é bem fofinho por lá e a gente não é mordido Pelo menos não corre o risco Então é isso família Esse vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de clicar no gostei Ah, clicar no primeiro link aqui na descrição também Pra baixar o OneFootball hein E quem caiu aqui de paraquedas Se inscreva no canal, belezinha? Um abraço e até a próxima Fui! 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 Fui!